Vamos ao seu comestino, indo que fala sobre a mensagem que o irmão falou aqui sobre José. José era um menino sonhador, um menino que teve sonhos, um sonho que se realizou, porque os sonhos dele eram sonhos de Deus. Muitos de nós temos sonhos, mas muitas vezes não se realizam porque não são sonhos de Deus. Aleluia! Muitos jovens têm sonhos e às vezes os sonhos muitas se realizam porque não eram sonhos de Deus. Então se você é jovem e tem sonhos, continue sonhando mais sonhos, sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus se realizam. Pode passar o que passar. O meu sonho se realizou, aleluia! Porque eram os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus são como promessa na nossa vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Basta somente você crer, porque Ele é poderoso para cumprir. Amém? Amém! Aleluia! Aleluia! Quem pode marcar os seus sonhos, pode te jogar lá no fogo, pode te perder como escravo, mas Deus é contigo. Aleluia! 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 Era um menino sonhador que vivia aos cuidados dos seus pais E cada dia que passava, ele sonhava mais, sonhava mais. A inveja tocou os seus irmãos pra tentar matar os sonhos seus, mas os sonhos daquele menino eram sonhos de Deus. E quando passarão-se espanhidas, os venderam com o Egito. Ele foi vendido como escravo, mas passou a ser governador, pois quem sonha os sonhos de Deus, sempre é vencedor. Sonhos sonhos de Deus, e eles vão se realizar, ontem quem te trata como escravo, vai ter o que te venerar. Eu, João Azizão Paraná, o coração sonhador, se hoje você está no Egito, é pra ser um bom governador. Aleluia! Aleluia! Pode tentar matar os seus sonhos. Cuidado a quem você conta os seus sonhos. Aleluia! Não conte os seus sonhos pra qualquer um. Conte pra Deus os seus sonhos. Aleluia! E eles vão se realizar na sua vida. Aleluia! Apesarão dos seus sonhos do lito, enquanto passarão-se espanhidas, os venderão pro Egito. Ele foi vendido como escravo, mas passou a ser governador, pois quem sonha os sonhos de Deus, sempre é vencedor. Sonhos, sonhos de Deus, e eles vão se realizar Ontem quem te tratou como escravo, vai ter que te venerar Eu chamo a cição para dar um coração sonhador Se hoje você está no Egito, é pra ser o bom governador Sonhos, sonhos de Deus, e eles vão se realizar Ontem quem te tratou como escravo, vai ter que te venerar Eu chamo a cição para dar um coração sonhador Se hoje você está no Egito, é pra ser o bom governador Se hoje você está no Egito, é pra ser o bom governador Amém Graças a Deus Querido, faz essa apresentação O Senhor